Mais uma remessa que o Estado do Maranhão recebeu, uma vacina esperada a Pfizer. Essa distribuição será para a capital São Luís. Nós recebemos o quantitativo de 31,590 doses para os públicos de comorbidade, gestante, puérpera e pessoas com deficiência permanente. A gente está dando continuidade e essa celeridade mesmo à campanha nacional de vacinação contra a Covid. Então, São Luís vai estar recebendo, o município de São Luís vai estar recebendo amanhã 4 mil doses para já dar continuidade a esse processo mesmo de vacinação e do alcance do público-alvo.